Música Oi gente, tudo bem? Estou de volta. Então gente, para quem sentiu minha falta, voltei. As meninas do grupo do WhatsApp estavam falando Uli, estamos com saudade. Uli, quando é que vai voltar as aulinhas? Então, a partir de hoje. Gente, eu vim aqui gravar esse vídeo rapidinho, bater um papo com vocês para falar por que eu não estava gravando o vídeo. Bom, o último vídeo foi acho que pelo dia 23, dia 24 que eu gravei. E hoje é quase dia 10 por aí. E já tem quase 15 dias. Então, eu vim falar um pouquinho das coisas que tem acontecido e o porquê que eu não gravei mais vídeo. Não foi por falta de vontade. Foi por muitas, muitas e muitas coisas. Primeiro, dia 25, meu marido teve um pico de pressão. A pressão dele aumentou, ele passou mal. Dia 25, dia 26. Então, assim, isso mexe muito com a gente também. Até a mini aumentou de eu ver ele daquele jeito. Aí, quando foi próximo do Réveillon, eu gripei. Nossa, gente. Fiquei arriada. E também... Não... Assim, fiquei arriada para fazer algumas coisas. Mas... Quando foi dia 20... Dia 31. Mesmo assim, meio arriadinha. Mas eu ajudei meu marido. Que ele estava pintando, organizando aqui o novo ateliê. Não sei se vocês perceberam. Está tudo branquinho. Eu tenho algumas coisas já aqui. Na verdade, eu já arrumei tudinho. Se vocês quiserem vídeo, deixa aqui embaixo no comentário. Que eu vou gravar vídeo mostrando o meu novo ateliê. Gente, não é o O. Com coisas planejadas. Com armário. Não, gente. Eu peguei o que eu tinha em casa. E transformei o meu espaçozinho. Eu saí da minha sala de jantar. Porque eu achei que eu fazia muita bagunça. E, às vezes, eu queria receber as pessoas. Na verdade, as pessoas chegaram de surpresa em casa. A gente queria lanchar, conversar. Não tínhamos aquele espaço. Tinha que tirar tudo de cima da mesa e tal. Então, ficava um pouquinho chato. Então, eu resolvi tirar da minha lavanderia. Aqui, eu estou na minha lavanderia. Eu estou no meu novo ateliê. Eu resolvi tirar o meu balcão e transformar. Aliás, tirar. Como é o meu tanque de lavar. E transformar aqui em ateliê para mim. Muito bom. Amei, amei, amei. Estou muito feliz. Vou gravar muitas aulinhas. Então, gente. Do dia 31 também para cá. E foi essa arrumação de ateliê, tudinho. Aí, eu decidi. Gente, eu passei quase um mês dormindo muito tarde. Com muita encomenda. Assim, descuidei de casa. Descuidei de tudo, gente. De tudo. Então, eu tirei uns dias para organizar a casa. Só falta o meu quarto. Mas, ao resto, está tudo organizadinho. E, assim. A gente tem que saber dividir o nosso tempo. E era o que eu não estava conseguindo fazer. Dividir o tempo. O tempo para dar atenção ao meu marido. O tempo do meu filho. O tempo do ateliê. O tempo de cozinhar. Eu não estava. Eu estava extrapolando com o biscuit. E aí, a gente acaba tendo conflitos e tal. Então, eu tirei esse tempo para cuidar da minha casa. Para organizar tudinho. E agora, está em reforma o meu banheiro. O meu quintal, que vai ser... A lavanderia vai ser para lá. O tanque e a máquina eu vou colocar no meu quintal. Como eu tirei daqui do ateliê. Então, está tudo em reforma, gente. Está uma correria. A casa está sujando. É normal. Qual é a obra que não tem transtorno, né? Então, é normal isso. Mas, é por isso que eu não tenho gravado. Foi muitas coisas acontecendo. E eu acabei que... Não dando para eu gravar, tá? Então, eu vou gravar esse vídeo para conversar um pouco com você. Dizer o que está acontecendo. E o próximo vídeo já vai ser de aulinha. Ou de tour pelo ateliê. Se vocês deixarem bastante like. Bastante comentário. Eu vou fazer o tour pelo meu ateliê. Olha só um pedacinho, gente. É imensa essa parte aqui, ó. Tá? Isso é só um pouquinho daqui. Como eu falei para vocês, não é nada assim... Um ateliê, ó. Mas é o meu cantinho. E, assim... Tudo eu dei um gentil. Eu pintei. Eu comprei coisas de spray. O meu marido não sabe fazer massa. Ele fez algumas texturas aqui. Ficou e está tudo muito legalzinho. Tudo branquinho. Tudo bonitinho. Então, se vocês deixarem bastante like. Bastante comentário. Eu volto... É... Assim... Trazendo o tour pelo meu ateliê. Tá bom? Então, gente. Deixo de falar uma coisinha para vocês. Nesse tempo que eu tive parada. Que eu não gravei vídeo. Eu... Eu pensei muito na minha vida. É... Assim... A gente tem que tirar um tempo para tudo. Tudo tem que ter um tempo. A gente tem que tentar se organizar. Gente, eu sou desorganizada. Não vou dizer aqui na frente da câmera que eu sou organizada. Porque eu não sou. Eu tento. Mas eu não sou. Então, eu estou tentando botar a minha casa em ordem. Tudo em ordem. Para eu ter aquele tempo. O tempo do lazer. Com a minha família. O tempo de arrumar a casa. Deixar tudo limpinho. Tudo arrumadinho. O tempo de eu fazer minhas encomendas. De eu gravar vídeo para vocês. Então, a gente tem que saber separar tudo, gente. Se não... Assim... Se você quiser abraçar tudo. Ou largar um e fazer outro. É... A gente tem que saber conciliar. Senão as coisas não andam. Entendeu? Então, é um conselho que eu dou para vocês. Em primeiro plano. É a nossa casa. A nossa família. E trabalho. Essas coisas. Claro que é importante, gente. Mas, a gente tem que saber dividir as coisas. Para não haver conflitos. Brincas. E um monte de coisa. A gente tem que reservar tempo para Deus. Para a nossa família. Para o nosso lar. Para o nosso trabalho. Para as meninas do YouTube. Do grupo e tudo. Gente, até... É... No Face. É... No WhatsApp. Eu estou meio de ligada. Mas, é por causa disso. Não é que eu não goste. Não é que... Deus o livre. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada por fazer vídeos. Por fazer biscuit. Mas, realmente. Está muito tumultuado a minha vida. Mas, a partir de hoje. Tudo vai andar. Se Deus quiser. Já preparei aulinhas. Que eu sei que vocês vão gostar. E eu vou estar postando. Em breve. Tá? Eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo hoje. Amanhã eu consigo a aulinha. E aí vai. Mas, não esqueça de deixar um like aí para mim, tá gente? E comentar. Tá bom? Um grande beijo. Para todos vocês que me seguem. Que gostam do meu canal. Que deixam sempre um comentário. Então, eu peço um like aí. E para você que não é inscrito. Que caiu de paraquedas agora aqui no canal. Dá um like aí. Inscreva-se no canal. Tem muita coisa de biscuit legal para a venda, gente. Então, procure nas playlists. Procure aí no vídeo. Tem muita coisa legal. Então, inscreva-se. E aperta o sininho. Que assim que eu postar vídeo. Você vai ser notificado. Que eu estou postando vídeo agora. Ou na hora que eu postar. Tá bom? Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.